Eu vim na cor, de meia noite, Já passei um bom serém. Já passei um bom serém. Vai dormir, vai descansar, vai dormir, vai descansar. Amou-na, meia feijão. O meu amor... Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Amém. 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 Amém.